E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VlaTech E galera, até que enfim chegou a minha Infinity Pay Olha aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês Essa daqui que é uma maquininha que me chamou bastante a atenção Um colega meu aqui do Youtube me falou sobre ela E assim que eu vi as baixas taxas dela, cara, eu fiquei louco pra pegar essa maquininha Galera, durante o unboxing eu vou passar algumas informações importantes sobre essa maquininha Mas uma coisa eu posso adiantar pra vocês É a melhor maquininha de cartão do mercado Pelo preço dela e pelas baixas taxas A Infinity Pay confia tanto nas taxas baixas dessa maquininha Que no próprio site galera, vocês conseguem ver as rivais dela Você compara a questão da taxa com a da Infinity Pay Inclusive tem um colega meu que eu falei sobre a Infinity Pay Ele tava utilizando a SumUp, inclusive eu também tenho a SumUp Top E depois que eu falei pra ele dar essas taxas que são muito baixas Cara, ele ficou maluco, ficou doido pra pegar a Infinity Pay Então, se você quiser adquirir a sua, eu vou deixar o link aqui na descrição Comprando pelo link que eu deixar galera, você estará ajudando o canal E também você vai ganhar um desconto de R$25 Detalhe importante, essa maquininha é pra quem tem MEI Ou seja, tem conta jurídica, a famosa PJ Por enquanto não tem pra CPF Eu acho que é até válido essa questão Justamente porque essa maquininha vai ajudar muitos vendedores Então bora lá pro unboxing Mas antes já sabe né, deixa o like Clica no botão vermelho, inscreve-se E ative o sininho de notificações na opção de todas Bora lá galera, sapeca a vinheta Pronto, vamos lá né Pelas maquininhas que eu pesquisei A SumUp Top era a que tinha o preço bem bacana E as taxas eram relativamente baixas Se a gente fosse comparar com outras do mercado Mas essa daqui cara, a Infinity Pay É simplesmente imbatível Eu sempre fiquei perguntando Ué, cara como é que faz essas grandes lojas? Porque os caras te dão parcelamento em até 12 vezes sem juros E como é que eles fazem? Aí eu ficava pensando Não é porque eles vendem muito né É também Mas cara, com certeza eles devem ter uma Infinity Pay Porque você consegue parcelar aqui em até 12 vezes E a taxa é de apenas 7.45% Se liga nessa taxa galera, é muito baixo Vamos aqui a algumas informações Então tem dizendo né, tudo que você precisa no mesmo lugar Tire suas dúvidas no chat online né Porque tem um aplicativo Acompanhe suas vendas diariamente Simule suas vendas Ela tem uma calculadora de taxa pra você ver E lá tem dizendo 12 vezes você paga apenas 7.45% Que taxazinha top hein Olha só Infinity Black S920 Esse daqui é o modelo galera Deixa eu mostrar aí pra vocês Bem bonito Várias cores Enfim, bora logo abrir aqui né cara Não sei nem por onde começar Vamos aqui ó Vou passar a faca aqui Já abriu ó De boas Vamos lá o que tem dizendo aqui ó Ainda bem que a gente se encontrou Agora é só começar a vender e lucrar Com a sua Infinity Black Oba, olha quem chegou Olha só quem chegou galera Vou deixar aqui no canto Tá aqui ela Vamos lá Algumas informações importantes ó Terminal POS Duas bombinas novinhas E vem o carregador Aqui a gente tem ó Recebeu o valor total de suas vendas No dia outro seguinte Tem mais dinheiro na sua mão Passa além até 12 vezes sem juros Muita conexão para você não perder nenhuma venda Top Vem com duas bombinas Como vocês podem ver Uma coisa que eu Cara Não importa com isso Certo Porque Essa questão galera Vamos lá Tem muita gente que acha que se não sai o papel É porque Não deu certo A compra no cartão Esse tipo de coisa No meu negócio como é tecnologia A galera já tá mais ligada nisso Ninguém cobra Essa Esse papel né Então ter a bombinha Não vamos lá Eu vou usar para gastar Mas quando terminar de gastar Eu não vou comprar mais isso não Certo Então como vocês podem ver ó Já vem ó É chip Tá certo Você não precisa necessariamente ter o seu smartphone Para realizar uma venda aqui Na Infinity Black Ixi cara É mais pesadinho hein O modelo ó Como vocês podem ver Esse aqui É o S920 Tá certo Tem aqui o manual né Ensinando aqui A você Utilizar ela e tal Eu vou dar uma olhadinha no manual E Aqui por baixo A gente tem Como vocês podem ver As duas bombinas ó Já tem essa daqui Certo ó Depois eu vou ligar a maquininha Cara muito top Vamos tirar o selo Ó outra coisa galera Tá vendo isso aqui ó É Tem a presença de NFC Então vamos tirar aqui Ó Vamos tirar o plástico Muito massa Rapaz Geralmente fico ansioso por smartphone Cara Mas essa maquininha aqui Essa tá demais Eu vou deixar aqui um pouquinho de lado Tá aqui a bateria né Ó Cara um conector bem diferente Olha isso aqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Olha só que conector aqui diferente ó Muito diferente isso aqui cara Ó E o carregador aqui Se eu não me engano É de 5 watts Isso Saída ó De 5 watts Tá aqui as duas Bobinas extras ó Pra você tá utilizando Muito massa aqui Vou deixar aqui no canto E tá aqui A Infinity Black Cara Galera eu removi a tampa traseira Pra mostrar pra vocês ó Que o chip já vem conectado Tá certo Você não precisa nem colocar Ó galera Pra você fazer a remoção da bobina Cara Eu tava olhando aqui ó Você vai fazer o seguinte Você puxa isso aqui pra cima Deixa eu mostrar nesse outro ângulo aqui ó Puxa aqui pra cima E aí você pode ó Fazer a remoção da bobina Pra colocar uma a outra Certo Pra fechar Colocou aqui Encaixou ó E faz uma força Que fecha Bora ligar Ó Já deu informação ó Bem vindo A Infinity Pay Show de bola Ó Tá Veio com 91% de bateria E é uma coisa bacana galera Porque agora Não vou precisar mais De tá utilizando O meu smartphone Ela funciona independente Do smartphone Tá certo Inclusive o comprovante Agora tem as bombinas Mas depois eu vou Conectar o smartphone Só pra me mandar o comprovante Tá certo Cara é muito top Outra coisa também cara Que eu quebrava um pouquinho De cabeça Era com as pilhas Meu fluxo de venda Ainda é baixo né Então Vez ou outra Eu comprava pilhas Teve uma vez Que eu fui realizar A venda do Redmi Note 9S E Ele já tinha Acabado as pilhas Aí eu tive que Pegar as pilhas Do controle remoto E colocar na máquina Pra poder realizar A venda E agora eu não vou Precisar mais disso A questão de eu ter Pegado a Infinity Pay Galera E ter abandonado A SumUp Não era nem por essa Questão das pilhas Não Só tô repassando Isso pra vocês O principal motivo Foi as taxas A taxa aqui é muito baixa Eu consigo oferecer Um maior parcelamento Eu que trabalho com importação Consigo oferecer até 12 vezes Né Ou 10 vezes E ter uma taxa ainda assim Bem baixa Galera o vídeo Basicamente foi esse Eu queria fazer um unboxing Pra vocês Ainda tá dando aqui ó Que tá se conectando A rede ó Como vocês podem ver Certo Mas Eu vou trazer A análise dela Rapaz Vou dizer um negócio Nem só de análise Smartphone Vive canal VilaTec Não viu galera Vou trazer a análise Dessa bichinha aqui Sim cara Fazendo uma venda Com ela Vou gravar uns textos Ali mostrando pra vocês Se realmente vale a pena Como é a questão De você receber o dinheiro Tudo certinho Beleza? Se você tem alguma dúvida Sobre essa maquininha aqui ó A Infinity Pay Modelo Infinity Black né Eu vou deixar o link Do meu Instagram Pra você entrar em contato Comigo E a gente trocar uma ideia Sobre essa maquininha aqui Pra economizar suas compras online É só você entrar no nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias E se você não quiser perder A análise completa Aqui da Infinity Pay É muito simples Vou te dar uma dica Aqui só o filé Cara Você não vai perder Tá vendo essa bola Que tá aparecendo aqui ó Clica nela agora E se inscreve no canal Vou deixar também Dois vídeos de bônus aqui ó Pra você Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou